Música Bom dia molecada, sejam bem vindos a mais uma live E galera, hoje a gente ta ai novamente com GTA Roll Play O servidor resetou, ai eu tive que começar de novo Então eu vou Vou ta recomeçando a história aqui do começo Ta recomeçando, eu joguei um pouco ontem no servidor Porque aconteceu umas coisas ai E ai resetou, como eu disse, ai teve que começar do zero Ai tive que começar de novo, eu fiz um pouco de Vendi um pouco de erva ai ontem e hoje eu vou ta começando de novo galera Ta bom, vou mandar um salve aqui para a molecada que ta chegando ai King Neto salve, Vinicius Henrique salve Junior Campo, Vinicius BR O Gamer BL, XJ6 Salve todo mundo ai molecada Canela Seca salve Fabrício Tonin salve Jackson Luiz, Player Games salve Molecada que ta chegando ai, já vai arrebentando o botão de like para dar aquela força Compartilha a live ai para dar uma fortalecida monstra ai no canal Vírus Gamer, Player Gamer, Borracha Clube salve Borracha Clube, tamo junto ai Pia André Monster, Henri Dias Hendri Dias, salve Hendri Dias Um outro otário, salve parceiro, tamo junto Diego Gobbi salve, Vinicius BR Ô Vinicius, o meu PS4 cara, ele ta com a PSN cheia mano Tenta entrar no Discord ai, a gente conversa ai, a hora que eu achar alguém que ta, que não ta jogando mais, eu excluo ele e coloco você ta Entra no Discord para a gente conversar, tem um Discord que ta na descrição, lembrando galera, o Discord do canal ta na descrição, quem quiser conversar, trocar uma ideia, achar a galera para fazer uns glitches, lá no Discord, tem bastante gente lá ta É, Sullivan do Carmo, salve, Sullivan é isso mesmo, do Carmo, salve Vinicius BR Beleza então parceiro Bom galera, ó Então como eu disse, eu já farmei um pouco, eu já tenho Vou até mostrar para vocês aqui o que que eu tenho Já até guardei no meu carro aqui, comprei um cadetão Vou pegar meu carro aqui Vou mostrar aqui, aqui eu já to deixando ele, o que que eu tenho aqui no porta-mala, eu já fiz uma grana suja com ele Ó, eu consegui 13.650 de dinheiro sujo Folha de coca, eu tenho aqui coca para vender, eu tenho 25 Eu tenho arma para escopeta e consegui uma escopeta Isso aqui já vai ser, a gente vai preparar, se der certo hoje a noite vai ter um assalto ai ta, a hora que a galera entrar Beleza? Vou devolver esse carro aqui E vou alugar um carro, porque esse carro aqui eu não posso rodar, que é onde que eu to guardando minhas coisas ta Beleza Agora vou alugar um veículo aqui, vou alugar um veículo barato Olha qual carro Vou alugar uma fiorina, 900 Pô, não tem dinheiro, tem que ir lá no banco sacar, calma ai Galera que ta chegando ai, vai deixando aquele like monstro ai Se não for inscrito no canal também, aproveita e se inscreva e não esqueça de ta compartilhando a live para dar aquela força Player games a tarde vai sair um glitch sim cara, eu vou gravar um glitch a tarde, lá para umas 2 horas deve sair um outro vídeo do canal ai Deixa eu só sacar um 900, vou ter que tirar uns 300, eu acho que ta bom Vamos alugar um carrinho né De grane, salve meu brother Tamo junto ai P.A. João Barro, salve Deixa eu, vamos ver aqui Vamos alugar um Qual foi mesmo o mais barato é o fiorino né Borola, cadê o fiorino 900 conto Mano Puta mano, eu tinha 500 Eu não vi que eu tinha que sacar de novo, eu achei que eu tinha 700 Esqueci que eu tinha comprado uma água ali Olha de novo Vou tirar, vou tirar mais de 200 Agora vai dar Outro otário, salve meu parceiro, tamo junto Atura o surta, salve O Lord Game, eu faço live para Xbox One sim cara, to fazendo direto ai Fiz uma, anteontem eu acho, da Xbox One Vou fazer uma no PS4 agora, a próxima que eu vou, que eu vou jogar junto com a galera Eu não, eu ia até abrir uma no console agora, mas não compensa abrir porque é cedo né Tem pouca gente, falei então vou, vou dar uma adiantada aqui na história aqui do roleplay E daí depois, a tarde, a tarde hoje não vai dar, a tarde ou amanhã vai sair uma no Xbox One, tá Deixa eu alugar aqui Galera que ta se inscrevendo ai, sejam muito bem vindo ao canal, tamo junto ai Tamo junto ai O que deu a ser Fiorino O que deu a ser Fiorino? 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 Aí o Fiorino ta na área moleque Aí sim Vamos lá Então galera, o que que eu vou fazer Vou lá, vou lá coletar uma folha de coca Vou processar ela e vou vender lá na rua, tá Ou não galera, faz assim, eu já processei na outra Eu vou, o que que eu vou fazer? Eu vou coletar essas coca que eu tenho aqui Torcer pra uma polícia não me pegar e já vou lá vender, mano É... Possuídos, cabete Caramba, eu tenho que guardar um Tomara que eu possa pegar ele de novo Fiquem possuídos Cadete Deixa eu só pegar o cadeteiro aqui Deixa eu abrir o porta-malas dele aqui Vou pegar uma... Tá pegando... Tá pegando toda a minha cocaína que eu tenho dentro ali Tem que processar ela também Se eu vou processar ela e já vender Já é um ponto... Um ponto a menos, né moleque? Veículo Porta-mala Vou pegar... Vou pegar... Pola de coca Vinte e cinco Então beleza Vou guardar esse carro aqui E pegar a fiorina Então beleza Vamos ver onde que processa essa coca Que eu vim de maconha Vou pegar essa coca Tem que... Aqui... Maconha... Puta aqui também Nossa... A coca é lá no meio da sítio, mano Bora lá Torcer pra não passar no Abritz, né? Ô... Ô sim... O roleplay... Pra você jogar, cara... É no PC, tá ligado? É... É só você... Se você tiver o jogo no PC... Aí você baixa o 5M Se quiser entrar lá no Discord... Entra no Discord aí do canal... A tarde eu acho que vou estar ali... Agora eu tô em live... Não vai dar pra gente conversar... Pô... Tô indo pro lado contrário... A tarde eu tô em live... A tarde eu tô em live não... A tarde eu vou estar lá... E aí a gente consegue conversar... Pô mano... Eu venho pra cá... Ele joga pra cá... Vai entender essa... Estão andando na cidade de terra aqui... Até melhor que... Esses atalho aqui... Desvida a polícia... Se a polícia tiver... Andando a contra mal aqui... Pelo menos... Não... Não é... É raro né... Ter polícia aqui... Apesar que você vê... Hoje tá bom cara... Deixa eu ver aqui ó... Pouca gente no server... Então vai ser até fácil... Pra vender essa coca aí... Kellen... Kellen e Danilo Dut... É... Dut... Acho que é isso né... Salve aí... Bom dia... Tá subindo lá... Acho que é pra processar... Essa aqui até é rápido... Pelo menos... Eu já tinha... 25 colhidas... Então já não preciso ir lá... Colher mais... Eu ia colher mais umas... Pra vender tudo... A gente já vende essas 25 aqui... E já forma uma grana... Lembrando galera... Eu já consegui uma escopeta tá... Consegui uma arma... Do assalto... Ontem... Consegui pegar... De um polícia aí... Vou ver se ele vai me passar... Mais coisa hoje... É... Pra mim vender no mercado mesmo... Porque né... Não... Não... Vai dar pra levantar... Uma grana legal... A gente vai precisar... De comprar uma empresa... Pra lavar aquele dinheiro sujo... Nesse server aqui... O único jeito... O único jeito de lavar o dinheiro sujo... É se você tiver uma empresa... Entendeu... Ou se alguém lavar pra você... Na empresa dele... Aí o cara cobra... Alexandre Silva... Bom dia... Tem... Tem... No comando do Xbox One... Tem... Tem vaga sim cara... Acho que tá na descrição da live aí o link... É só entrar... Tá... Valeu sim... Tamo junto aí parceiro... Valeu aí... Valeu pelo like também... É nóis mais... Bora aqui pra ver... Molecado... Molecado... Se alguém quiser jogar... O roleplay comigo aí... Tá... É... Ou quiser jogar junto aí... Se tiver roleplay... Entra no Discord... A gente vai tá conversando... Esse... Esse servidor que eu tô jogando aqui... É o Mafia Play... Do Sunny Play... Tá... Ele... É que ele é... Ele é recente... Ele passou com... Ontem tava com uns problemas... Na manutenção aí... Cara... Mas o servidor tá muito bom... Então... Tá... Tá... Assim... É o melhor servidor que eu joguei... Cara... Então... Cara... Ali... Vai sair direto aqui... Esse cara quer assaltar minha porra... Moleque... Se for me assaltar... Eu só vou perder 192 mil... Cuidado pra não levar muito... Aqui na cidade... Se eu quiser correr muito... Você leva muito... Tem uns pardal aí... Que tá enrolado... Eita... Não... 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 Sinal também fura todos... Não... Não... Deixar a polícia... Mano... Acho que deve ser por aqui... Ah... É o Dut... Salve Dut... É nóis parceiro... Tamo junto... Dut... Conseguiu arrumar lá o PC... Pra nós jogar... Tá processando aqui... Galera... Pra ficar esperto aqui... Que pelo menos... É uma CF área... O cara não pode vir me prender... Aqui... Jefferson Lima... Bom dia... Meu parceiro... Tamo junto... Aí... Pia... Juninho Almeida... Salve... Recife... Tamo junto... Toicinho Play... Bom dia... Parceiro... Alexandre Silva... Bom dia... Acho que já falei... Bom dia... Pra Alexandre... Deixa eu ver... Como é que vai... Gabriel Gamerzone... Salve... Meu brother... Tamo junto... Pia... Tive que trocar... Tive que trocar... Não consegui colocar a roupa igual do outro... É... Deu um problema no server... Resetou o server... Aí... Galera que tá chegando aí... Eu tô com carinha... Tô... Tô começando... Tipo... Recomeçando o roleplay de novo... Tá galera... O server foi resetado... Mas a gente já tá juntando a grana aí... Acho que hoje... Se der certo hoje... Ou amanhã... Deve sair um assalto aí... Um assalto a banca... O próximo aí... Pra gente... Farmar uma grana... Pra gente comprar a empresa... Pra quem chegou... E tá chegando na live agora... Eu já ganhei 13.500... Já fiz 13.500... De dinheiro sujo... De dinheiro sujo... Vinte e cinco... Vinte e cinco... Olha o que eu tenho aqui... No inventário... No inventário... O inventário tá baixando... Vou colocar aí... Nem porra... Já parou... Tá indo em pó vinte e cinco... Vamos ver se a gente consegue vender... A galera que tá chegando aí... Não deixou aquele like maroto... Já arrebenta no botão de like... Ó... De grande helicóptero... Eu não tenho dinheiro pra comprar ainda não... Pô... Vai demorar... Eu nem sei como... Compre helicóptero ainda... Mas vai demorar um pouco... Ô Jefferson... É... A minha tag no Xbox One... A gente fez umas corridas massa aí... Ontem... Ontem no Xbox... É que a... O YouTube tá ruim... O YouTube tá terrível... Ele não tá entregando a notificação pra todo mundo... Entendeu? Aí você faz a live... Muita gente... Depois que passou a live... Aparece lá no comentário... Pô... Perdi a live e tal... O YouTube tá... Tá complicado... Se a gente acha os NPCs aqui pra vender... Eu acho que o lugar melhor pra vender aqui... Vou só estacionar o carro aqui... Que vai... Que vai compor essa classe aí... Eu acho que o melhor lugar pra vender aqui no centro... Deixa eu por aqui ó... Vai ser o melhor lugar pra vender... Caçando a zoeira... Salve meu brother... Eduardo Batista... Bom dia cara... Abraço parceiro... Pancada o Fiorino... Salve Newton... É... Eu aluguei cara... Eu comprei um cadetão... Ele... Agora o Fiorino acho que custa 9 mil cara... O cadete eu paguei... Eu paguei 10 mil... Eita... Ó... Aqui se a polícia me ver fazendo essas manobras aqui... Eu já vou ser multado aqui... Vou... Bora lá pro... O centro... É mais... É assim... É mais da hora quando o servidor tá cheio... Você encontra mais gente... Tem mais ação né cara... O servidor de manhã ele tá mais... Olha o Samuel ali... Opa... Opa... Tudo bem? Tudo... Tudo tranquilo hoje aí? Oê? Tá tudo tranquilo hoje? Tá... Assim... Vou dar uma rodada aqui tá... Falou... Bom trabalho pro senhor aí... Tô... Tô achando que eu não vou achar NPC aqui pra me vender não cara... Pode ser complicado... Será que eu tenho outro lugar pra me entregar essa maconha aqui não? Né... Cocaine? Tá... Não é cocaína... Tô... Missão de entrega... Calma... Tô... 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 Missão de entrega... Tô... 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 Deixa eu ver aqui se tem algum lugar pra entregar essa cocaína A parte aqui Tem uma embiqueira Só se eu tiver que subir lá na favela Olha nessa missão de entrega Pra ver o que que tem lá Tem um negócio marcando aqui, deve estar me bloqueando aí Gabriel Cara, se sair live hoje Vai ser depois das 10 da noite Salve Matrix Tamo junto aí Valeu pelo seu like Tamo junto Depois que eu acabar a live Eu vou ter que gravar um glitch E a tarde Eu acho que eu vou ter que Conversar com aquele taxista Perguntar Trocar umas ideias com ele Bom dia senhor Senhor, senhor pode dar uma informação? Tudo bem Claro, claro O senhor sabe onde que eu... Eu tenho umas... Umas coca aqui pra entregar Cara, o senhor por acaso não sabe aqui onde tem uma biqueira boa pra gente fazer a entrega não? Olha, cara Olha, cara Deixa eu ver aqui no meu celular Se você olhar no Google Mapas Se você pesquisar aí no seu mapa Você vai ver uma letra D no mapa, né? E eu acredito que lá você pode fazer umas entregas, viu? Mas eu não tenho certeza Não tenho certeza Porque eu nunca fui entregador, entendeu? Mas Meu palpite é que é lá Ah sim, eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma passada lá Muito obrigado então Beleza, tranquilo Por nada, por nada Um bom serviço aí pra você O senhor também Obrigado Vamos ver, né? O cara deu uma dica aí, né? Vamos ver se lá Vamos dar uma olhada aqui Já sinto No Google Mapas Opa As moda aí no Samu Oê? Atendendo aí de Samu Nada aí Como, pô? Sem nada ainda Cris é escudida aí Tá difícil mesmo Rapaz, quase que eu Bora lá pra ver se lá entrega, né, mano? De bicicleta Eu tô achando que esse cara entendeu que era Coca-Cola, mano Porra Eu tenho que entregar É que é entrega Não é aqui não Pô Pedi uma biqueira Mas você vai perguntar uma informação dessa pra um taxista, né, velho? Mas eu acredito que não é aqui não O outro tava vendendo na mão, cara Agora eu não sei como que eu faço Ô garoto sapeca Eu não posso te atender não, parceiro Não é, galera Não é aqui não Vou lá naquela entrega lá Pra ver se Sei lá, naquele amarelo A informação do Do cidadão ali não compôs Salve, Zumex Tamo juntos, Zumex Tô farmando a grana aqui pra tarde, hein, cara Pois é, de grana Eu vou levar lá na favela mesmo pra ver, cara Ô Eduardo, deixa eu só te explicar Pra jogar desse jeito aqui É o 5M, cara É o roleplay, tá ligado? Aí tem umas certas regras, entendeu? Pra você jogar Tipo, eu não posso chegar ali E matar o player de certo Eu tenho que seguir o roleplay Na verdade, é como se eu Incorporasse o personagem, entendeu? Eu tô jogando uma vida Como se fosse a minha vida aqui, entendeu? Aí eu posso escolher Os caminhos aí É, jogar Eu posso ser trabalhador honesto Ou pode ser igual Eu tô aqui como traficante de cocaína Posso ser polícia Pode ser SAMU Eu escolho Só que aí eu tenho que seguir a vida do cara Então eu não posso chegar aí Matando o cara e tal Até porque se eu matar o cara Vem a polícia atrás de mim, tá ligado? E aqui a polícia que vem atrás de você É player, tá? Só pra entender mais ou menos Uma hora eu vou fazer um vídeo explicando certinho Porque tem muita gente que chega e pergunta Entendeu? Lucas Joga no Xbox One sim, cara Dá uma batida aqui Galera É que eu tô meio aqui Mas eu tô sempre dando uma lida no chat aí Pode fazer as perguntas Mas eu acho que daqui a pouco A hora que eu estiver fazendo os processos aí Eu já dou uma Uma moral no chat aí Tá ligado? Então essa Será que eu tô correndo? Tem que tomar cuidado Porque aqui é o que leva muito Vou entregar nessa parada aqui Eu não sei onde quer Se não for aqui Eu vou lá pra favela Mano Eu não tô conseguindo entregar Essa erva Essa erva não Essa cocaína Eu posso correr né Eu tô praticamente aqui Fiorino Fiorino é top demais Cadê Pedro É que tá moço Nossa Só que eu não dá pra andar com ele Que eu tô guardando minha grana suja lá Minhas armas tá lá Minhas armas não Minha arma Só tem uma arma Ah tá É aqui que eu tenho que entregar Não é vender de mão em mão não Aí galera Deu pra Juntar uns 1800 aí né De dinheiro sujo Eu acho que Era só seguir o negocinho ali Eu tava apanhando Que da outra vez Tava bugado Eu vinha e não vendia Mas deixa eu ver aqui ó Vamos ver aqui no meu inventário Quanto eu tenho mais de dinheiro sujo 1800 É cara Tem polícia aí na área Então eu vou Vou ver se eu guardo lá no meu carro Silvão Games Bom dia meu parceiro Gabriel Gamersone No Xbox One É Boniboni BR01 Eu tô com tanto de convite Pra aceitar lá no Xbox Mas eu vou tá aceitando Eu vou fazer uma live No PS4 Se eu não me engano Amanhã Pra gente tá jogando corridas Aí De repente na parte da manhã Essa é uma live no PS4 E na próxima live de consoles Vai ser Uma live no No Xbox One Tá O moleque ela tá pedindo bastante E a galera do PS3 As lives do PS3 Acontece todos os domingos Na parte da manhã Ou na parte da tarde Tá Esse domingo agora Eu acho que vai acontecer Às 15 horas Na parte da tarde Deixa eu só vim aqui Na minha garagem Vou depois dar esse dinheiro Aqui Porque Eu sou bom pra levar Batida A polícia me dá batida Que tem pouca polícia Se não eu já tinha Eu perdi uma grana Antes do server resetar Com essas polícias As polícias não podem ver Eu acho que sou o maior elemento Bora lá Aqui é garagem Aqui que pega o carro Não sei Eu acho que aqui Eu não consigo pegar o meu carro Porque essa garagem não é minha Eu tenho que comprar ela Na verdade Ah não Dá pra pegar ele aqui Deixa eu só guardar Guardar o fiorinho na garagem Tem que chegar pro veículo aqui Pegar ali Perguntei pro cara Onde entregava a Coca Ele achou que era Coca-Cola Não podia falar Não podia falar pra ele Que era Cocaína Ele mandou lá No restaurante Eita Não sei se dá pra guardar agora Guardar Pegar meu cadeteira Só chegar mais pra cá Ah não Fiz errado aqui Nossa a polícia Tá por aí A polícia eu sou muito Tem que ficar CVA aqui rápido Verriculis Verriculis Colocar 1800 Eu tenho dinheiro sujo 1800 Vou devolver esse carro rapidamente aqui Esse é o jeito que eu cheguei a gelar Escutei a sirena da polícia Falei do lado Ele vem atrás de mim aqui Guardar Vou pegar a fiorineira aqui Bora fiorineira Galera eu vou lá ver se eu Se eu pego uma maconha agora Vou pegar uma maconha Salve Anselmo Falou de Grammy A tarde não é tá aí Amanhã talvez Conrola uma live no PS4 Eu não sei se você tá Você falou que tava sem jogar esses dias Não cara Eu acho que eu vou pegar a cocaína Que é mais perto Entendeu Ou metafetamina Que eu já tô como traficante de cocaína mesmo Vou lá buscar uma cocaína Vou aproveitar aqui Dar uma farmada aí Galera que tá chegando Eu não deixou aquele like maroto galera Bora arrepentar no like aí Pra gente fazer pelo menos uns 100 likes aí Ó cara Aqui o Neira top mano O Neira com a escada Se eu fosse Se tivesse mais vida louca Eu já ia roubar esse uno aí Dando moral ali Bora Não mexer com isso não Porque Marrou não Bora lá Bora lá pra cocaína Vou pegar umas folhas de coca Aproveitar Que eu tô usando o sinal tudo Daqui a pouco eu levo uma multa Molecado Quem não é inscrito no canal Aproveita e se inscreva Pra dar aquela moral Pra dar aquela moral não Se inscreva aí Pra fortalecer o canal Não deixou o like também Já arrebenta no botão de like E não esqueça aí De ativar as notificações Pra não estar perdendo O conteúdo do canal Porque hoje mesmo Ativando as notificações O YouTube não manda O YouTube tá terrível E não esqueça aí De ativar as notificações E não esqueça aí De ativar as notificações De ativar as notificações E não esqueça aí De ativar as notificações E não esqueça aí De ativar as notificações E não esqueça aí De ativar as notificações De ativar as notificações E não esqueça aí De ativar as notificações E não esqueça aí De ativar as notificações E não esqueça aí De ativar as notificações Vou só ver um negócio aqui no meu mapa, vamos ver como está aqui o esquema, vamos ver, parece que está com pouca polícia, mano, 3, 6, 9, 12 pessoas só no server, na filepa, não serve fazer o tráfico. O Zumex já conseguiu uma escopeta, hein, cara. Não sei se a escopeta vinha, cara, sei que eu consegui uma. Nossa, nossa, rodei o Fiorino aqui, Fiorino não presta não, roda muito esses carrinhos assim, baúzinhos assim, tem que tomar cuidado para tirar eles. Nossa, vou fazer a curva com esse carro aqui, tá foda, mano. Silvão Game, salve, parceiro. Silvão Game, salve. Silvão Game. Fino Game. Eita, mas eu tenho que aprender a dirigir, não pode Deixa eu ter que fazer um corte aqui, tomara que não tenha polícia aqui pra não estar na estrada de terra aqui, mano Pra coletar uma coca aqui Depois, hoje não, mas na próxima aí acho que eu vou buscar uma metafetamina, metafetamina eu não busquei ainda Barulho já, tomando pistola, fiquei bem aqui, escuta um cauchinho aqui Tá, galera, eu vou tá colhendo aqui Mas eu acho que dá pra colher mais 25 falando isso, eu tenho que tomar água, cara Tá acabando minha água Minha água Salve, peru, tamo junto aí, Pia Galera, o Zumex acho que tá trabalhando, ô, 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 peru Hoje ele ia trabalhar Silvão Games tem canal, Silvão? Depois eu vou passar lá, dar uma olhada lá, cara Inventário cheio Vou tomar uma água aqui Pra tá Pipulope, salve, brother Tamo junto aí, cara Ninja Blob É isso, salve, meu parceiro Deixa eu só tomar uma água aqui Porque já tá Tomar uma água e comer alguma coisa Deixa eu ver o que eu tenho pra comer aqui, mano Vou cair na 16, mano Não pode tá Dinheiro sujo, 200, folha de coca 10 Não sei por que que encheu, mano Beber Beber bastante água aqui Só pra recuperar essa Tem que dar uma malhada lá na academia, cara Tá com Comer esse Donald aqui, vamos ver quantos que Um pedaço de pão também Deu fome agora Beleza Agora acho que já dá pra me colher mais uma Uma coca Tava dando inventário cheio, cara Só colhei duas folhas de coca Colher Colher mais um pouco Valeu, Pipo Tamo junto aí, parceiro Valeu O The Joker No Xbox One Não tem jeito, cara É só no PC Por enquanto não apareceu, não Eu acredito que Logo deve aparecer No Xbox Ou no PS4 Deixa eu só Dar uma acertada aqui Valeu, Pipo Bom trabalho pra você lá, parceiro Bom galera, eu vou lá Aproveitar o aluguel do carro aqui Eu paguei 900 Ganhei 1800 É porque eu entreguei aquela lá Nem vi quantos Deixa eu só ver aqui o negócio Quantas folhas de coca deu aqui, cara Inventário O que que eu tenho aqui no inventário Vai sim, eu vou entregar essas aqui só E eu vou lá na academia malhar, bicho Não tem Não tô conseguindo carregar peso, cara Apesar que Ah não, tô marcando Eu vou Vou colocar aqui no veículo Mas 12 folhas de coca só Não tá certo não, cara Vou abrir o porta-mala aqui Colocar 16 cocaína 16 folhas, né Vou começar a 16 Vou pegar umas 30 folhas Já vou lá vender depois Colher É bom que já vai farmando Uma grana suja Galera que tá chegando ainda Deixou aquele like maroto Já arrebenta no botão de like Pra dar aquela fortalecida Fortalecida monstra aí, galera Compartilha a live aí Com os amigos Pra tá ajudando na divulgação Beleza? Esse aqui tá enchendo muito rápido 16 só Preciso pegar mais Galera que tá mandando Mensagem aí Se tiver na live Não tem como eu responder, tá Parece que eu tô online No Xbox One Porque eu tô online No PC, tá Por isso que não Que eu não consigo responder Muitas vezes a galera Manda mensagem Vê lá que eu tô online Às vezes eu nem tô online, tá Tô no PC Daí geralmente Não dá pra responder, cara Não, ô Caçando Eu vou fazer sim, cara Vou achar umas corridas massas Pra gente jogar Pra gente fazer no PS3 Bom, beleza Galera, ó Hoje foi mais aqui Essa live aqui foi mais assim Pra mostrar pra vocês Que recomeçou de novo, né Porque senão na próxima live Já ia chegar em assalto aí Por exemplo A gente já tá fazendo assalto Alguma coisa assim Vocês iam achar estranho Então essa live aqui Foi mesmo pra Pra galera ver que O servidor foi resetado E a gente teve que começar de novo, tá Colocar Folhas de coca Agora eu peguei 28 Vem Quero aproveitar o caminho Aproveitar que tá a coisa Acho que eu vou pegar mais Farmar uma grana, né Colher Colhemar um pouco aqui Aproveitar pra farmar uma grana aí Que senão É isso aí, Caçandozeiro Vamos bater o like aí, galera Caçandozeiro que tá falando aí É assalto em breve, Smex Dá uma farmada aqui, cara Eu tenho que farmar bastante Já consegui uma arma, hein, Smex Já tá fácil Já era, Caçando Tamo junto aqui É nóis Tinha que ver se eu descolo Alguma coisa lá no Lá na cidade Pô, vou ver como tá a galera Lá na cidade Vamos ver se entrou mais gente Bom, o servidor hoje tá Poupa gente, cara De manhã cedo A galera joga mais à tarde Essas lives aqui É mais interessante Quando faz ela à noite, cara Tem mais gente O servidor tá lotado, pá Bom, eu vou Tá levando isso aqui mesmo na mão Bora Bora lá vender essa última aqui Processar e vender essa última Ué, tô perdido que o Fiorino não deixa o Fiorino não na cara de chapéu, mano Aproveitar o aluguel do carro, né, senão não acaba com o tráfico não vai estar compensando, o crime não compensa, tudo vai ter que alugar carro, comprar mais um carro, não precisa ficar alugando Ah, Fiorineira Fiorineira tá top, hein, moleque Dá um Fiorinão aí Nem vou abastecer porque eu vou ter que entregar esse carro mesmo daqui a pouco Aí não compensa se eu gastar dinheiro com gasolina, né Esse é o último rolê, eu acho que 42% do tanque aí, deve dar pra gente chegar na city Deve não, 3km só A cara deve tá fazendo uns 8km, 9km por litro aí, né Acho que deve tá tranquilo Galera, já conseguimos parceiro lá na polícia, tá ligado Aquele dia lá na live o cara já entrou na polícia, vai ser parceiro nosso ali Vai fornecer os equipamentos, informação pra gente É bem que a cocaína tá perto, cara Agora a maconha tá do outro lado, cara Sei lá, colher folha de maconha, voltar, nossa, tudo é mó trampa a maconha Agora vai Eu não sei porque essa missão amarelinha fica marcando, né Porque eu não posso chegar lá e entregar só a folha, né Se eu não processar, eu não posso fazer a entrega Então eu tenho que colher a folha, processar pra depois entregar Não sei se isso aqui já dá muita Aqui é sítio, aqui já Aqui tá, sinal tá amarelo Quer dizer, tô furando tudo o sinal De noite também aqui, ó Pode furar, não dá nada não Se vai ficar parado no sinal no lugar desse aqui Vai um cara e te assalta Não tem ninguém, já sai vazado Então, usando a contramãozinha aqui, ó Desde que não tem polícia Se tiver um polícia aqui, já é uma multa, né Então Processar aqui já Processar esse resto aqui E a gente já vai lá vender O Rodrigo Júlio É, não Esse mod aqui você joga no offline Mas você pode Assim, tanto faz, né Se você tiver o jogo banido Esse Assim, pra começar Esse Esse GTA meu foi banido pela Rockstar E eu consigo jogar esse mod No 5M online Que a galera é normal Com mod banido, cara Entendeu? Ô Ô Ô Gustavo Esse aqui é o serve É o serve Do Mafia Play, cara Eles Eles não deixam passar o IP Você tem que ir lá Preencher a hitlist No Discord deles E E daí Você preenche a hitlist Aí você pede pra eles E libera pra você o serve Pra você pegar a ID E te liberar É, não Sim É porque é no offline mesmo Rodrigo É por isso Ô Ô Ô Gustavo Se você quiser o O Discord deles É Passa lá no Entra no meu Discord Que daqui a pouco Quando acabar a live Você Deixa lá a pergunta Eu te mando o Discord Do Mafia Play Deixa eu só ver aqui se Tá da hora o serve, cara O servidor tá massa pra jogar Ó O servidor é lotado Só de manhã, né De manhã a galera joga a noite inteira E dorme, né Mas é da hora o servidor pra jogar E é bom de manhã Pra dar uma farmada, né Menos polícia Deixa eu ver aqui Acho que eu já enchi já 28 Cara, eu vou fazer Essa última entrega de cocaína Aqui Depois eu vou passar lá na academia Dar uma malhada Aproveitar o horário A academia não deve ter ninguém Também Passar aqui só pela Pelas ruas mais, né Pra parte de baixo Aqui Que não tem Passar muito Tentar evitar o centro ali Que lá no centro Deve ter uma galera Precisa colher umas informações Ali no centro Mas com dinheiro sujo É complicado Vai que a polícia Já faz aquela batida marota A gente tá enrolado Só só devolver Essa grana E ir lá Galera que tá chegando E não deixou aqui Like maroto Galera Já arrebenta No botão de like Se não for Escrita no canal Também Já aproveita E se inscreva Molecada Ó O cidadão correndo Eita Vou correr aqui Meu senhor Meu senhor Opa O que que manda amigo Tira aqui meu capacete Por favor Dá um empurrãozinho aqui Chega perto aqui Dá um empurrão Como que empurra Só andar com Aperta R Aperta R Valeu amigão Obrigado Bom trabalho De nada Bora lá O cara chega aí Pede pra me empurrar Empurrar o cara E tirar o capacete Pô O cara não tá conseguindo Tirar o capacete Aí é terrível Bora lá Fazer essa entrega logo Achei que esse cara Ia me assaltar Caramba Foi um Tá com pouca coisa Também Tá desarmado Né cara Andando nas ruas escuras Você vê um cidadão Correndo assim Dá medo Né Um quilômetro Um pouco Ainda Pra chegar na entrega Ainda bem Que ela Tá pegando A pista Aqui Fazer mais Mais essa entrega Descer lá Na academia Dá uma malhada Falta de força Não se carrega nada Viu hein Que bug doido é esse Tá marcando Deixa eu só ver Um negócio aqui Deixa eu ver Dá uma olhada No meu GPS Aqui O troço tá marcando Lá em cima Viu hein Passar lá na favela Ver se tem alguém Na favela Lá depois Fazer algum serviço Lá e tal Essa parte aqui Essa favela Aqui é terrível Não gosto De ver muito Aqui não Eu acho Que pra mim Acessar ali Eu tinha que Ir lá por cima Tinha que ter seguido O GPS Daquele jeito Lá Se dá pra mim Fazer essa entrega Aqui Pô cara Nossa Os caras Tá pagando muito pouco Aquela hora Eu entreguei Aquela hora Eu entreguei 25 cocaína Me pagaram 1800 Né Agora me pagaram Só 800 Conto Nossa cara Entregar na favela A galera é quebrada Essa boca aqui Não dá pra entregar Mais não Voltar mais Essa biqueira Aqui não Você tá louco O cara paga 800 Conto Porra Outro lá Eu ganhei 1800 Tá certo não Esse cara Tá me roubando Ô Vinicius Floda aí O Discord Do canal Fazendo Ô Piru Discord do canal Ou do canal Não Discord do Do server Lá do Mafia Play Pra eles Eu vou deixar O Discord Do server Aqui também Pra divulgar Esqueci De deixar O Discord É Gustavo Igual o Vinicius Falou O Discord É aberto Você tem permissão Sim Galera Vou lá Dar uma malhada Pra recuperar Pra ganhar Um pouco De De força Esse negócio De não carregar Nada De noite De noite Não tem Ninguém Deixa eu ver Se eu Comprar uma cerveja Mas deixa aqui Pra gente Tomar uma cerveja Cara Olha Me perdi Na favela Por aqui É bom Também Ficar dando Fazendo muita graça Aqui na favela Não Aqui O bicho Pega Eita Vai tombar O Fiorino Bora Lá Pra academia Dar aquela malhada Marota Fazer assalto Sem Sem resistência Não dá Né Parceiro Vou dar de manhã Aqui Tem que tomar Mais cuidado Que a galera Usa Pior que Se eu Vou colocar Deixa eu Só ver Um negócio Deixa eu Parar Aqui Estacionar Nessa Falçada Aqui Não Tá Nada Deixa eu Ver Quanto Que eu Tenho Dinheiro Aqui Sujo Preciso Lavar Esse Dinheiro Então Compensa Ah Cara Entregou Só Tem Ah Tem que Entregar O resto Da cocaína Por isso Que deu Pouco Olha lá Entreguei Só Oito Deu 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 Oitocentos Quanto Que eu Tenho Deu Sujo Aqui É Vou Malhar Assim Mesmo A polícia Dá uma Dura A gente Vai Ter Que Tentar Subornar Isso Porque Não Adianta Vé Ficar Aí É Eu Achei Que os Caras Tinha Pagado Pouco Mas Eu Entreguei Só Acho que Só Quatro Unidade Ali De 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 Cocaína Foi Isso Cara Até Meio Desanimado Com os Caras Da Favela Pô Minha Nas J Minha Minha 2 quilômetros, a gasolina da Fiorina está quase acabando, tem que entregar ela na 2 quilômetros, a gasolina da Fiorina está comendo, se eu tivesse um pouquinho mais para frente ia bater um 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 Aquela malhada marota de... Eita, não, cheguei a assustar, era táxi, cara. Que isso, hein, cara? Nossa, olha. O senhor me respeite, viu? Eu estou fazendo yoga. Bom dia. Bom dia. Nossa senhora. Tudo bem com os senhores? Tudo bem, e com vocês? Pô, alguém de vocês aí é antigo na cidade aí? Eu sou novo, queria saber um trabalho aí que dá bastante dinheiro. Olha, moço, tem bastante trabalho. Esse é o Vinicius, velho, só pode. É, então, eu peguei táxi aí, não sei se está valendo a pena. Ai, mais outro. Puta que cês. Olha, cara, tem bastante trabalho na cidade aí, velho. Se você preferir uns caminhos mais rápidos aí, eu posso te mostrar uns caminhos. Você tá trabalhando de táxi? Só que é o seguinte, cara, o trabalho aqui tem um risco, viu? Você vai ter um risco aí. Mas você consegue ganhar uma grana mesmo. A gente também tá mexendo com o mercado negro aí, cara. Se você precisar de alguma coisa aí, a gente pode tá arrumando. Então, mano, esse cara tá foda, velho, quem que é esse é, pô? Trapeco, pô. É um falido, fala a verdade. Quase isso, mano. Eu tava lá na... Florianópolis, tá ligado? E lá, não me dei bem. Em Santa Catarina. É, Santa Catarina, esse não é, mano. Aí, não me dei bem. Tá cá, tá ligado? Aí, não me dei bem ainda. Eu tô pequenininho. Tá bem, tem que pegar uma senhora aqui. Ah, que legal. Bolsa, cada dica que eu te dou, para de trabalhar de taxista. Que taxista sou eu, tá bom? Tudo bem, então. Tudo bem. Se você é taxista-chefe, vou parar, então. Ah, eu não sou chefe de nada. Longe de mim, briga com a senhora. Salve, Pedro. Tamo junto. Então, eu vou falar aqui... Ô, Vinícius, eu não tenho grupo do WhatsApp, cara. Como é o seu nome, ô, do boneco? Eu sei aí, ô... Meu nome é Romão. É Romão e o seu. É Romão. Ai, que gato. Romão, né? Já percebeu o que é Romão. É Romão, né? Romão, o quê? Aí fica complicado, hein? Vocês se conheceram agora, aqui na academia? Ai, eu tava malhando. Chegou esse bof. Pô, achei que vocês eram um casal, cara. Ai, ai... Ai, não, não. Eu já sou compromissado com o Carlão do Samu. Ai, entendi. Ah, Carlão do Samu. Mas sim, eu não tenho ciúme, não, senhora. De Carlão do Samu, pô. Ai, mas ele tem, viu? Negão pimposo. Mas e aí, ô Romão? Tá afim de me mostrar aqueles deditos, aqueles... Ah, bora lá, bora lá. Só vou terminar mais uma série aqui e a gente vai lá. O louco vem malhar na academia com saqueta de couro, vai entender. De manhã, né? Eu sou meio branco, então esqueci de passar protetor. Essas academias ao ar livre que é meio complicado você malhar assim sem proteção, né? Esse aqui é o PC. Ai, entendi. Com medo de queimar o corpinho, bop. Dúvido de me copiar. E aí, cara? Ou então, cara, eu tô... Eu tô no PC, cara, hoje. Eu já não tô no Oni, mano. Rapaz, mas que rolo aqui nessa academia, pô. Longe de mim criticar. Longe de mim. Longe de mim. Ai, gente. Bom, eu já malhei o suficiente por hoje. Vou seguir com a minha vidinha pra capa de táxi fícil de minha equipe de gelo na faculdade de merda. Pode ir lá, então. Boa noite de dia, senhora. Um beijo. Pra você também. Ei, passa o seu telefone aí caso eu precise do táxi. Vou te passar. Anota, gato. Anota aí, vai. Tá, tô anotando. BBD é 98. 9, 7, 3, 9, 10, 7, 5. Ok, qual que é o seu nome? Eu anotei aqui. Ok, já anotei, tá bom? Terminou a série aí, já, mano? Já, já terminei aqui. Já anotei o telefone. Ô, moça. Qual que é o seu telefone? Moça. Ô, mito. O seu nome? O telefone eu já anotei. Moça. Ai, Mariodete tá aqui, tá? Gente, você é surro. Não, é, deu uma cortada aqui. Eu tava mexendo no celular. Eu acho que o barulho me atrapalhou. Eu não consegui ouvir. Mas tá bom, já tá anotado, tá? Ah, entendi. Não tem problema não. Ei, deixa eu perguntar uma coisa. Você sabe alguém aí que tem um daquele verdinho? Eu queria dar uma esparecida essa nota. Olha, se fosse uma kriptonita eu tinha aqui, mas o verdinho eu não tenho. Uma kriptonita? Ui, e quanto você quer nela? Ah, eu vou passar uma aí de graça pra você. E na próxima aí você faz um corre aí pra gente, tá? Nossa, virei seu fã. Longe de mim. Passa uma. Deixa essa se traveca o louco agora. Gente, eu vou ficar doidona. Vou dar uma dica pra vocês, tá? O porte de arma tá custando 15 mil. Ok? Ok, ok. Então, se eu fosse vocês, eu comprava logo antes que troque. Vai que aumenta essa bodeca. É, eu vou comprar. Você chegou a pegar aí? Quanto? Já tenho, obrigado, gente, pela kriptonita. De nada. Romão, você é uma morra. É um romão na porra. Pai, é nóis. 15 mil. Tá louco? O que eu fui encontrar aqui na academia, pô? Mais antes, quanto custava? Ai, não faço ideia, moço. Então, é porque eu tô no PC, daí o aplicativo do Xbox no PC deixa online, eu duvido. Por isso que aparece, que eu tô on. E aí, parceiro, vamos lá fazer aquele trampo lá que você falou, aquelas coisas? Bora lá, bora lá. O que é que fica, parceiro? Pode me marcar aqui no GPS. Tá, vou marcar. Deixa eu marcar aqui no seu GPS aí. Como é que eu já marco aqui pra você? O que é que fica, mano? Pode me marcar aqui no GPS. Aí, eu já marquei no seu GPS aí, beleza? Conseguiu pegar aí? Consegui, consegui. O senhor chegou hoje? Cheguei hoje, mano. Cheguei agora há pouco de avião. Tirei minha carteira já, a cidade. É, eu também sou novo. Eu cheguei ontem. Mas eu já conheci bastante a cidade. Tem uns amigos meus que me mostrou a cidade aí e tal, tá? Tá da hora, Cidinho. A cidade que eu joguei aí, que eu visitei aí, não tava tão bom com o teste não. Mas eu já consegui, cara. Uma boa grana aqui na cidade, viu? Já até consegui uns contatos bons aí. Se você precisar de um armamento aí, a gente tem pra vender aí, mais barato. Se precisar, tudo bem. O contato agora, ele tá de folga, entendeu? Porque essa rota aqui agora, a sua amiga lá. Essa rota aqui é... Esse turno aqui já é os amigos dele. Mas a mais à noite ele vai estar no turno aí. Se você precisar, cara, eu vou passar meu número pra você. É só ligar que a gente tem equipamento bom aí. E quanto custa aí os armamentos, que coisa aí? Olha, cara, pistola comum a gente tá fazendo 5 mil aí. As outras eu fiquei de pegar o preço com ele. Que a galera interessa mais nas pistolas comum, né? Mas a gente tem pistola de combate, tem 12. É o que você precisar, sabe? Só que aí eu tenho os outros, eu tenho que passar um rádio pra ele ver o preço. Só que agora eu... Só que agora eu... Vou dar uma passada no banco aqui. Então, beleza. Só pra depositar um dinheiro. Tranquilo. Pô, já achei um caro pra mim vender os equipamentos, hein? E aí, irmãozinho, como é que tá? E aí, brother. Beleza? Não sei. Tudo bem? Pô, bom dia. Quanto tempo. O cara sem camisa na porta do banco ali também é meio suspeito. Porque você tem que ficar viagem aqui na cidade aqui, você dá umas marcadas dessas aí. Os caras te assaltam também, viu? Assalto aqui tá violento. Os caras são... Não sei como é que é São Paulo. O índice de violência aqui é muito grave e tal. Não sei como é que funciona na cidade. É, mas aqui eu acho que tá pior que lá, mano. Tá feio o negócio. Que parceiro. Esse trânsito aqui que você me falou, dá dinheiro mesmo ou é... Dá, cara. Só que eu vou te explicar, mano. Você vai ter que arrumar alguém pra lavar depois, tá? Você vai conseguir uma grana legal, mas depois você vai ter que lavar. Vamos ali que eu vou te mostrar. Aí depois, se você interessar, você volta aqui. Aí você vai encontrar o trabalho que você quiser. Qualquer coisa você vem aqui, é só pedir pra ele ali pelo notebook que ele já te... Te passa o trabalho que você quiser, beleza? Saber qual que mais vale a pena, hein, mano? Olha, cara. Rapaz, no táxi tá bom, né? Tem bastante movimento aí. Você vai ter que... Ver, cara. E esse mundo aqui entrou uma vez e não tem volta, não, cara. Só que você consegue muita coisa aí. Que você vai conhecendo muitos parceiros aí, mas... Eu já fiz muita grana, mas por enquanto eu nem lavei meu dinheiro ainda, entendeu? Tô esperando um outro parceiro aí que ele tem uma empresa que ele vai lavar pra mim. Então, é assim. Você pode perder... Você tem uma porcentagem que você vai perder aí. Também você tem um risco aí, cara. A polícia te dá uma batida, alguma coisa assim. Você também pode perder tudo que você tem, por exemplo. Eu tô com uma grana suja aqui até boa no bolso. Mas se a polícia me der uma batida, eu posso perder, entendeu? Então, também tem bastante foco, essas coisas. Ah, parceiro. Por que você não gosta, sei lá. Não importa a palavra, eu posso trocar, meu. Não, eu já tenho bastante estoque guardado lá. É que agora eu tenho que passar aí e fazer as entregas. Aí eu já aproveito e depois eu já vou lá e... Entendeu? Já guardo tudo. Entendeu? Mas eu vou tá comprando uma residência assim que possível. Pra mim tá guardando também lá e tal. Cara, ó. O que eu podia fazer pra você é trazer você aqui, mano. Eu vou ter que... Partir aí pra fazer meus corre, tá? Tá, eu vou passar meu número, qualquer coisa, você me liga. Pode anotar aí? É nove e meia. É, tá meio baixo, mas dá pra ver. Ó, é nove, pode falar? Pode falar? Ó, é nove e meia. Dois sete sete. Um sete cinco. Romão. Pode anotar Romão aí. Precisar, dá um toque. Pode me chamar de Boni também, assim que a galera me conhece aí mais no... No mundo aí da... Da galera do crime aí, entendeu? Pô, eu vou tentar mandar o... Tá de ir ver se chegou, mano. Você começa? Você não passou o seu... Acho que o seu... Não entendi. Acho que você não passou o seu DDD, mano. Seu... Ah, tá. Deixa eu ver aqui. É nove e quatro, o DDD. O DDD é nove e quatro, tá? Então, passa o número de novo aí, mano. Passa o número de novo aí. Tá, peraí. Que rolo. Vou passar um... Olha, é nove e quatro, que é o DDD. Aí é nove e meia dois... Sete, 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 um, sete, cinco. Conseguiu anotar? Sei lá. O cara foi, mano? Foi aí? Chegou a mensagem? Opa, chegou sim. Eu já vou adicionar... Qual que é o seu nome mesmo, mãe? Não, mas é... Pabloso, mano. Pabloso. Então, beleza. Qualquer coisa, precisar de alguma coisa, dá um toque aí, beleza? Pelo, mano. Então, beleza, tá. Bom dia pra você aí, bom trabalho. Bom, molecada. Esse é o começo, né? E eu vou tá... Cavalo louco, seja bem-vindo ao canal, meu brother. Vou tá ficando por aqui, que depois eu já começo. Ah, sim, vai lá. Eu vou tá ficando por aqui, eu vou esperar a galera aqui, beleza? Bom, galera. Primeiro começo foi isso aí. A gente tá começando aí, como eu disse. Bone do crime, é isso aí, Vinícius. É nóis. Salve, Théo. Valeu pelo like, parceiro. Tamo junto. Kawan, Kadoka. Lembro sim, cara. Eu lembro do nome sim, cara. Então, era isso, galera. A próxima vez... A próxima... O próximo aí, se tudo der certo, a gente conseguir reunir os parceiros, a gente vai tá fazendo aquele... Aquele assalto maroto, beleza? E a galera que tá pedindo a live aí do PS4... Eu acho que amanhã deve sair na parte da manhã uma live do PS4... E a do Xbox lá depois de amanhã, beleza? Ô, Gustavo... Quando esse serve cai, a gente até joga de outro serve, cara. Mas tenta entrar nesse, cara. Esse serve tá massa. Entendeu? Bom, beleza, galera. Era isso. Eu vou finalizando essa live por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram, a todos que deixaram o like aí. É nóis, molecada. Tamo junto.